Dogma Artigos Religiosos na Rede Santa Rita de Comunicação apresenta O Santo do Dia Vamos juntos recordar ou conhecer a história de vida e devoção dos santos e santas da nossa Igreja Católica. Este conteúdo é um oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, onde você encontrará diversos produtos para devoção e fé católica. Dogma Artigos Religiosos Nasceu no ano de 1474 no norte da Itália. De uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima, amava muito Cristo e sua Igreja. Os filhos foram crescendo assim, com o testemunho dos pais, inclusive Santa Ângela que, desde pequenina, já tinha vida de oração e penitência. Buscava amar a Deus cada vez mais. Ela teve uma irmã, e com o tempo, seus pais vieram a falecer. Os filhos tiveram que sair de sua terra e morar com um tio. Ali, a irmã faleceu e mais tarde, o tio. Quantas perdas! Mas Santa Ângela, mulher de oração, nunca acusou Deus, nunca se revoltou. Isso não quer dizer que não sentiu, não sofreu. Até Nosso Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem sofreu. Inspirada pelo Espírito Santo, retornou para sua terra natal. E ali começou a fazer um trabalho muito providencial, confirmado pelo céu. Porque teve um sonho de ver jovens com coroas de lírios caminhando para o céu. Naquele discernimento, ela agarrou a inspiração e foi trabalhar servindo jovens que corriam riscos morais. O grupo daquele que se dedicavam a Deus foi crescendo, servindo no resgate e a evangelização dos jovens e também na restauração das famílias. Ela foi com o coração aberto, cheio de amor para auxiliar, com as outras jovens, as famílias. Promoveu a restauração das jovens, das famílias, também foi ao encontro dos pobres e enfermos. O Papa aprovou esta nova congregação que foi consagrada a Santa Úrsula, por isso, eram chamadas Ursulinas, pois a própria Santa Úrsula apareceu para Santa Ângela. Ela que, aos 66 anos, partiu para o céu, hoje intercede não só pelas Ursulinas, mas por todos que são igreja. Santa Ângela Mérice, rogai por nós! Santa Úrsula Mérice, rogai por nós!